Quando a saudade chega sofre o coração A vida vira um mar de dor e de solidão O mundo é só tristeza e recordação Felicidade presa nas capas da ingratidão O amor vai embora, a sorte fecha o tempo Lembrança fere a alma, o peito, o sentimento A luz do amor se apaga, as trevas é um tormento Coração pede, implora, grita, chora Sozinho tu não é sofrimento Toda noite um temporal de lágrimas, o rosto invade Coração no vento pede liberdade Pensamento aos poucos me deixando louco De saudade Toda noite sem destino, sem saber o que fazer Eu já estou de tão falando de você Tentando entender a razão e o porquê de me perder